O IP, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizou no dia 30 de setembro operação denominada GLP, em Depósitos de Distribuição de Gás de Cozinha. A ação foi realizada na capital e em várias cidades, entre elas São José dos Campos. Ao todo foram fiscalizados 410 botijões de GLP, popularmente conhecidos como botijões de gás de cozinha, de várias marcas, sendo 28% ou 7% reprovados. As equipes fiscalizaram 25 estabelecimentos, entre envasadoras e distribuidoras, e encontraram erros em 3%, 12%. As equipes do IPEM não encontraram indícios de fraude nos botijões fiscalizados. As empresas autuadas terão 10 dias para apresentar defesa junto ao Instituto. De acordo com a lei federal, as multas podem chegar a 1,5 milhão de reais.